É o mesmo não fazer nenhuma abertura, é só continuar. E aí, pessoal? Daqui fala Richel. Tô como mano, como sabem, dono do canal. Mr. Gaffrel. Ok, bro, bora. Essa merda é Richel. Esse vídeo é patrocinado por... Manual! Manual é uma empresa especializada em tratamento para calvície. Tanto nos estágios mais iniciais, quanto nos mais avançados. Tudo com atendimento médico online. Você entra no site, faz um cadastro, responde um questionário sobre o seu histórico e um médico recebe as suas informações. Faz um cadastro, responde... Eu acho que o meu é mais semelhante a esse. Só não sei se é calvície. Eu passei a utilizar a banana por esse fator. Eu não comecei a utilizar a banana por, tipo, nada. No início, eu não falei que era por causa da banana, o Kiss. E o Kiss também é utilizado. Questionário sobre o seu histórico e um médico recebe as suas informações e recomenda um plano de tratamento que você faz sem sair de casa. É tudo online, super prático, simples. Os produtos custam a partir de R$25,00 o mês. Você recebe tudo em casa, com frete gratuito. E ainda tem cupom de 40% de desconto na primeira compra. Inclusive, eles vêm uma caixinha com produtos aqui que eu tô ansioso pra experimentar esse shampoo aqui. Obrigado pelos mimos. Eu acho muito importante cuidar da sua saúde capilar, seja pra festar no carnaval, fazer uma viagem, mudar de estilo. Considerando que 50% dos homens sofrem com calvície e os preços. E a praticidade que a Manual oferece, eu acho que vale a pena conferir. É só clicar no primeiro link na descrição aqui embaixo pra você conhecer melhor. Muito obrigado, Manual, por patrocinar esse vídeo. E agora? Vamos lá. Por que os gatos fazem moedas, brasileiros? Nem parece que dizem que faz um time-plan de cabelo. Voltei e... Sejam mais bem-vindos a mais uma Quartas Reddits. Onde navegamos pelas meus subreddits favoritos. E a pergunta que eu tenho hoje é... Você é babaca? Talvez você não seja babaca. Talvez... Todos são babaca. Ou talvez... Ninguém é babaca. Ou talvez eu não tenha informações o suficiente para determinar quem foi o babaca da história. Reddito.com barra... Am I the asshole? Caso você não esteja familiarizado com esse subreddit, pessoas contam seus relatos reais, às vezes reais. Pedem ajuda para a comunidade para entender quem foi o babaca da história. É mais delongas. Grande sem campanhas atuais, mais ou menos. Acho que tá no One Million, não. Oito. Tem três canais. Oito. Vamos lá. Para, é o chuva. Não, não é você. É o editor. Título. Fui babaca pela minha resposta. O namorado sincerão da minha irmã é o que vamos descobrir. Ganhou muitos e muitos awards esse post. Estou curioso para saber a história. Minha irmã começou a namorar um desses caras sincerões alguns meses atrás. É o tipo de pessoa que fala... É que eu tenho uma personalidade forte. Eu falo a verdade. As pessoas que não conseguem lidar com a minha verdade absoluta sobre... Cala a boca. Isso é chato. Inconveniente. Fala demais quando ninguém te perguntou. Muito bom, estabelecemos isso. Certo. Ele consegue ser meio rude fazendo alguns comentários. Às vezes sobre mim e a nossa família. O que incomoda. Mas a minha irmã diz que ele não faz por mal. Que apenas é muito sincero e devemos nos acostumar com isso. Não, eu não sou obrigado a me acostumar com pessoas que eu julgo serem chatas. Muito bom estabelecermos isso já no começo também. Eu fui visitar a casa dos meus pais para celebrar o aniversário da minha irmã. E meu marido não veio comigo porque estava ocupado. Depois que todos nós sentamos para jantar, o namorado da minha irmã disse que era estranho Que eu e meu marido não tivéssemos filhos, mesmo depois de casados por seis anos. Deixa eu te dizer como você deve viver a sua vida. A sua vida. Basicamente. É muito estranho. É muito estranho alguém viver de uma maneira diferente como eu vivo. Não consigo lidar com isso. Quem perguntou? Quem? Eu não. Desagora. Eu fiquei chocada que ele falou isso do nada. Vamos com calma também. Sem drama. Odeio drama. Passa, passa. Amo drama. Mas dei uma resposta curta de que era devido a problemas... Tem drama. Odeio drama. Amo drama. Mas dei uma resposta curta de que era devido a problemas de infertilidade. Ah, ok. Agora eu entendo. Não é drama. E eu entendo o choque. Ele perguntou quem que tinha esse problema. Tá vendo? Hã? Viu? O sincerão. Sincerão, né? Aham. Tipo... Ah, extremamente inconveniente. Eu não quis responder, mas minha irmã disse que era eu. Ah! Tá vendo? Porra. Vamos com calma. As pessoas às vezes ficam constrangidas ao falar de qualquer tipo de problema que elas têm. Isso é necessário. Respeito, né? Nem questão de ser sincerão. É que eu sou muito sincerão. Não, você é uma pessoa inconveniente. Ela é infertil, não? Ia, ia. Tem problema, né? Mas que é de infertilidade. Mas eu quero estar com ela agora. Você pergunta, mas quem? Talvez depois de quem vai falar ela? Vai surgir uma outra que é sincerão. Esse gajo é um idiota. É um cheio, mano. Que diz respeito ao próximo instante. A irmã. A sua namorada. Fiquei desconfortável, óbvio, naturalmente. Ele olhou pra mim por um segundo e disse que talvez não seja bom eu ter filhos agora. Porque ele acredita que mulheres acima de 30 anos podem produzir bebês defeituosos devido à idade. O que é isso? Essa teoria surgiu de onde? Não. Essa teoria, sei lá. Não faz sentido. Não faz sentido. Falei ele que nada de ser é problema dele. Verdade. Mas ele falou que estava apenas dando a sua opinião sincera. Mano, 22 aos 28. Essa fase assim, 22 aos 28, tá vendo? É a fase de abuso. Porque 30 pra cima. E só... Sei lá. Mas não é também que vai nascer defeituoso, tá vendo? Eu odeio esse tipo de gente. Eu odeio esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque essas pessoas se acham especiais. Sabe? A minha opinião é especial demais. Eu sou sincero demais. Logo, eu devo dar a minha opinião. Eu sou uma pessoa especial. A minha voz precisa ser ouvida. A minha opinião precisa ser enfiada goela abaixo. Pois deixa eu te dizer um negócio. Você não é especial. Você não é especial. E é só isso que eu vou dizer por enquanto. Eu mantive contato visual com ele e falei... Acredite em mim. Se eu quisesse a opinião de um c***zão... Eu teria pedido... Toma. Cirúrgica. Todo mundo na mesa caiu na risada. Boa. Enquanto minha irmã e o namorado ficaram atordoados. Um bem feito. Alguns segundos depois, o namorado pediu licença. E minha irmã o seguiu. Logo após, me mandou mensagem dizendo que eu fui má... E desrespeitosa com o namorado dela. Uma nice irmã. Insultando ele. E só porque ele deu sua opinião sincera... Eu não aguento mais ler opinião sincera. A partir desse dia, quando eu ler opinião sincera... Eu vou lembrar dessa história e vou ficar irritado. Ela também disse que eu arruinei o aniversário dela... Sendo mesquinha e fazendo do namorado dela... A piada na noite, na frente de toda a família. Deixa eu te dizer um negócio. Deixa eu te dizer um negócio. Só o fato de todo mundo ter rido... O que a sua irmã disse sobre o seu namorado... Já mostra que ele já era a piada. E as pessoas já pensavam nele. Como o c***zão. Tudo que a sua irmã fez foi... Dar a opinião sincera dela. Por que você não respeita? Eu não respondi. Mas ela exigiu um pedido de desculpas... O quanto antes. Eu quero um pedido de desculpa na minha mesa. Segunda-feira da manhã. Muito obrigado. Nossa mãe concordou que eu não deveria ter dito o que eu falei. E devia apenas ignorá-lo. Sabendo como ele é. Não. Você não precisa ignorar. Você não é obrigada a fazer nada que você não queira fazer. Assim como ele, aparentemente. Ele falou e teve consequências pelo que ele disse. É a vida. Eu acho que fui a babaca, mas não tenho certeza. Essa é a hora que vocês escrevem. Escrevem um comentário. Dizendo... Quem foi o babaca? O que vocês acham? Babaca? Não babaca. Todos são babacas. Ninguém é babaca. Falta informação. Falta o sincerão, sincerão. Minha opinião, vocês já sabem. O cara é babaca. Ela definitivamente não é a babaca. Ela e o namorado são babacas. A mãe não acha que seja babaca. Porque eu consigo imaginar ela. Ai, que ficou uma situação chata, sabe? Realmente deve ter ficado. Deve ter ficado no camão, não sei o que. Aquela coisa toda. A mãe só queria ali que as pessoas almoçassem no aniversário da filha. Não queria treta. Ai, só releva. Eu entendo que ela não é babaca, mas também não concordo muito com ela. Enfim, babacas são o namorado e a irmã, no caso, a irmã aniversariante. Vamos ver o que é a comunidade. Babaca é show. Não, é a babaca. Não é. Olha só, eu e a comunidade do CB Edit. É mais de isso. Estamos alinhados. Ok, não seja esse cara. Ninguém pediu a sua opinião. Inclusive, eu aprendi, não muito tempo atrás, que quanto menos você fala, mais as pessoas gostam de você. Mais as pessoas gostam de você. Pergunte-se. Quem me perguntou isso? Ninguém. Próxima história. Fui babaca por praticamente dar um ultimato à minha esposa. Esse também recebeu. Awards? Não muitos, mas não tantos quanto os outros, mas ainda muitos. É isso que eu quis dizer. Minha esposa e eu estamos quase nos 40 e temos duas filhas, 14 e 16. Minha esposa trabalha em um cargo bem estressante e constantemente requer muita viagem. Algo do tipo duas semanas inteiras em um mês. Aqui é bastante viagem mesmo. Mas o trabalho é na sua área desejada. Ela se dedicou muito para estar onde está e paga muito bem. Eu trabalho em algo menos estressante, com horas mais flexíveis, mas não paga tão bem. É isso aí, né, amigo? Escolha as... É isso, né? Fazer o quê? Devido ao trabalho dela, eu que estou mais presente nas necessidades de nossas filhas. Levo elas para suas atividades. Vou em seus jogos e recitais. Levo para o shopping. Ensinei a mais velha a dirigir, etc. Algumas semanas atrás, minha esposa recebeu uma oferta de trabalho. Seria em uma posição muito mais estável, que eliminaria a necessidade de viagens. E viria com um bom aumento financeiro. O único problema é que o trabalho é literalmente do outro lado do país. Tipo, 3 mil quilômetros de distância. Seria uma posição mais estável. Provavelmente vem com um bom aumento financeiro. Ok. Porém, é do outro lado. Necessitaria o quê? As pessoas se mudarem, talvez? Mas e o trabalho do cara? Hum... Ok. Situação complicada, mas definitivamente é de se sentar e avaliar o que seria melhor. Quando ela me contou sobre isso, ela estava muito empolgada. Porque esse trabalho, finalmente, daria a ela uma chance de ficar em casa com as garotas novamente. Ela estava falando como se já tivesse tudo decidido. E ela iria aceitar a proposta e nós iremos nos mudar. Hum, ok. E assim, você tem que conversar com seu marido. Exatamente, tem que conversar. O que é que ele faz? Com o kumbu, será que, tipo, ele presta serviço a uma pessoa? Que tipo de serviço? Então faz você próprio, o teu próprio chefe. Eu te dou um kumbu. E aí, em vez de ter o próprio negócio e passa essa... Então você tem que conversar com as suas filhas também, porque 14 anos de 16, já tem amigas, amigos, já estão bem, como é que eu posso dizer, acostumadas com a cidade, com a escola, com a vida delas. Não é uma mudança de casa, é uma mudança de vida, que não inclui só ela, inclui o marido e as filhas, obviamente, porque ela faz parte dessa família. Eu tentei compartilhar com ela aquela empolgação inicial, mas tudo que eu conseguia pensar era deixar toda a vida que eu e as garotas construímos aqui pra trás. Exatamente o que eu falei, ok. Ela sentiu que eu não estava tão entusiasmado quanto ela e me perguntou o que era. Eu disse que as garotas estavam numa idade crucial de amadurecimento, que deixar todos os amigos pra trás seria uma mudança drástica, que deveríamos levar a opinião delas em consideração antes de qualquer decisão. Ela concordou e fomos conversar com elas. Eu entendo levar em consideração a opinião das filhas, mas não acima de tudo também, sabe, porque, enfim, você tem uma oportunidade também de dar uma vida melhor, mas também o que é uma vida melhor, né? Mais dinheiro necessariamente significa melhor, se as coisas estão estáveis. Enfim, é uma situação complicada, eu não tenho uma opinião ainda. Ambas as garotas falaram que queriam ficar onde estão. Nenhuma gostou da ideia de se mudar e começar em novas escolas. Elas gostam de suas amigas de escola, esportes e atividades que fazem aqui. Minha esposa ficou chateada e tentou convencer de quão melhor poderia ser pra ela ter um emprego que possibilitaria estar presente na vida delas novamente. Mas a mais velha praticamente disse que ela estava sendo egoísta por pedir que elas deixassem suas vidas pra trás, apenas para que elas se sintam melhor consigo mesma. Vão crescer, mano. Vai se questionar com uma educação também. Ai, ai. Precisava falar desse jeito. Não sabemos quantos anos elas têm, mas vão, mano. Acho que não. Acho que tem palavras melhores e maneiras melhores de lidar com seus sentimentos do que deixar sua mãe mal. Afinal de contas, eu sinceramente acredito que o principal motivo de ela querer se mudar é justamente estar em casa e participar da vida das filhas. E eu acho que esse distanciamento, esse jeito que a filha falou com ela pode ter sido um pouco de rancor também. Acho. A teoria aqui, pela mãe não estar tão presente na vida delas. Mas, mais uma vez, acho que tem maneiras melhores de conversar sobre isso. Minha esposa caiu em lágrimas depois da conversa. Confessou que ela... Minha família não vai estar aqui toda hora a viajar. Também ela está sentindo aquela necessidade. Quem não sente? Sim, quer passar mais tempo. O pai está a ter esse privilégio, mano. Essa viagem, vai. Pronto, conversa. Achou que esse novo trabalho seria uma decisão fácil para nós. E que eu deveria ajudar a convencer as nossas filhas que era isso. Eu falei a ela que não foi isso. Obrigado. Não acho que existam decisões certas e erradas. em todos os aspectos da vida. Eu acho que existem escolhas. E consequências dessas escolhas. Falei também que deveríamos esperar até que as garotas terminassem o colegial antes de se mudar para o outro lado do país desse jeito. Faz sentido. Ela disse que esse tipo de trabalho não aparece assim do nada. E que se ela não aceitasse agora, não sabia quando iria ter essa chance. Então ela aceita o trabalho vai lá e muda, prepara as condições, enquanto as crianças que terminam aqui, todos vão. Não está com ela. Pode ser que também o I vai começar já a berudar. Mas eu acho que é uma mulher que você tem que escolher entre sua família e seu carreiro. Eu falei que basicamente era essa a decisão que ela não tem. E é uma decisão dela. Faz sentido. Você concordaria se a tua mulher ganha mais do que você? Eu concordaria, claro. Não sei porquê, mas eu concordaria. Porque essa cena, acho que a gente tem que deixar um pouco para lá. Se tem homem, se a realidade é homem que sustenta a mulher. Pesa embora. Ela tem dinheiro dela, né? Já. Já. Não é o contrário que pode impedir o mundo, né? Não acho que exista certo e errado necessariamente. Mas existem escolhas e consequências. Eu não sei quem tu escolheria, para ser bem sincero. Ela perguntou o que aconteceria se ela aceitasse o trabalho. Eu falei que provavelmente ficaria aqui com as garotas. Ela me chamou de babaca e agora não fala mais comigo. Fui babaca? Ela quer todo, mano. É a cara sabe de que... O que vocês acham? Foi babaca? Não foi babaca. Todos são babadas. Ninguém é babaca. Ou falam de informação. Ok. Eu tenho que pensar. Eu tenho que analisar. Deixa eu... Me dá um segundo, ok? Calma. Eu amo que eu ajo como se fosse a escolha mais importante da minha vida. Para me dedicar, papai. Determinar quem foi o babaca. Mas é. Quando você tem em suas mãos a decisão... Filhas filhas. É difícil. Ok. Minha resposta. Ninguém é babaca, porém... Vamos fazer uma terapia de casal. Isso não é chute. Para ajudar na decisão. Ok. Eu realmente acho que ninguém é babaca. Eu acho que ela está empolgada demais. Eu acho que ela não... Na verdade, eu acho que ela não entende o peso que é para as duas filhas e o marido largarem completamente tudo na vida deles. Se mudarem, literalmente, para o outro lado do país e começarem uma vida absolutamente nova. Com trabalho novo, com pessoas novas, com amigos novos. Só que você não sabe. Ele já... A maioria dos dias já recebeu um salário superior a 10. A dele. Só que vai ser maior ainda. E ele está se sentindo tipo... Se com esse tipo, ele já não se sente fixe. Aham. Talvez vem criando coisas para... Ah, sei lá o quê. Também não sei se é isso, mas... E agora mais do... Xê, mano. Do quê? Era três vezes. O que era três vezes? Agora é... Dez vezes. Esprego novo, escola nova, tudo novo. É complicado. Eu acho que ela não entende o quão complicado é isso. Agora se... Será que... Ok. Vamos ver o que a comunidade achou? A comunidade do subreddit, EMI The Asshole, julgou o moço como... Não, não, não. Não, babaca! Olha só, eu e a comunidade estamos aqui, ó. Estamos aqui, ó. Uau, uau. Será que eu acertei o mesmo que não tem a questão de acertar errado? Não é só que nas opiniões... Sinceras. Próxima história. Eu acho que é observado. Fui babaca por esconder os saltos da minha namorada antes de ir ao casamento da minha irmã. Muitos awards. Muitos, muitos awards. Porém. Porém. Eu estou muito confuso com esse título. Ok, vamos lá. Para começar, devo dizer que eu sou o típico cara baixinho de 1,70. Eu me odeio por isso. Sou abertamente inseguro. E já esgotei todas as possíveis soluções para consertar isso. Desculpa, amigo. Mas quais soluções para consertar isso? Tá tudo isso, mano. Eu vou baixar a mulher alta. Provavelmente você colocou caição, cai os saltos altos, vai ficar ainda mais alto. Você usar saltos ou você ser esticado? Conheci minha namorada faz seis meses. Ela conheceu minha família e eles logo a acolheram. Agora que eu entendi, ok. Ele é baixinho, ele se sente inseguro e ele escondeu os saltos da namorada porque ele não queria sentir que ele fosse muito mais baixo que ela. Que eu disse que ela era alto. Parabéns, Luba. Você é o cheiro. A irmã convidou para o seu casamento e mencionou que incluiria ela nas fotos do casamento. Perguntei a minha namorada que sapatos ela ia usar. E ela me mostrou um par de salto alto que basicamente faria ela falecer duas vezes mais alta que eu. Eu perguntei se ela poderia considerar usar alguma sandália sem salto. Já queriam ter essas fotos e eu não queria parecer um gnomo do lado dela. Ela me chamou de bobo. Ela me chamou de bobo e ignorou minhas preocupações. Algumas coisas a considerar aqui, algumas coisas a considerar aqui, ok. Entendo as inseguranças dele. Inclusive, a insegurança de ser baixinho é uma coisa que incomoda muitos homens. Eu sei, eu sei. Porém, entretanto, contudo, todavia. Eu sei que eu vou parecer insensível ao dizer isso. Mas o problema é seu. A sua namorada não deveria se adequar a você. Não deveria. Eu não sei, na verdade. Eu retiro tudo que eu disse. No dia do casamento eu escondi o par de sapatos. Esse é o problema. Aqui tá o problema. Ela só tinha um porque eu tinha acabado de trocar os antigos depois que eu pedi. Ela tentou procurar por eles e pareceu notar que algo estranho tinha acontecido. Comecei a falar para ela que estávamos atrasados. E ela acabou indo de rasteirinha. Então você sabotou o look... Eu queria entender pra escrever aqui. ...atrasados. E ela acabou indo de rasteirinha. Ok, então você sabotou o look da sua namorada porque você se sente inseguro. Entendeu? Esse é o problema. Esse é o problema. Ela não é responsável pelas suas inseguranças. Entendeu? Você trata das suas inseguranças aqui. Não nas outras pessoas. Pode ser uma opinião não popular, mas é apenas minha opinião sincera. Meu Deus. Tudo correu bem. Tudo correu bem pra você. Pra você. Tudo correu bem pra você. Óbvio. Você sabotou ela. E assim chegamos em casa e eu devolvi os saltos. Não tem nem mais cupim na cara de pau. Não tem nem mais cara de pau porque os cupim comeram tudo. Era isso que eu quis dizer. Ela estava em choque. Eu me vi segurando eles. Eu admiti que escondi eles pelos motivos que já havia falado. E ela ficou puta comigo. E disse que eu não queria ter feito isso. E forçado ela a ir com o calçado que não combinava nada com o vestido. Combinando ou não com o vestido, a decisão do que ela vestir é dela. Era dela. Não dele. Se é uma perna de pau, é o que ela quer vestir, bro. Ela disse que eu consegui ter o que eu queria, mas que ela iria para sempre parecer esquisita nas fotos do casamento. Uau. Ah, ela descobriu que ele... Eu acho que ela tem toda a razão do mundo para ficar chateada. Mas eu fiquei sem o que fazer depois de ter sido claro com o pedido e ser ignorado sobre como eu me sentia com isso. O problema é que assim... Você se... É porque assim, ó... O foco não é ela. O foco é você. E mais uma vez, eu entendo as inseguranças. Mas as suas inseguranças você tem que tratar você mesmo. Você não pode responsabilizar todo mundo à sua volta pelos gatilhos. Você tem que se cuidar. Você tem que cuidar de você mesmo. Você tem que cuidar da sua saúde mental. Da sua cabeça. E você não pode esperar que todo mundo ao seu redor haja conforme você quer para que você se sinta melhor. Não é assim que o mundo funciona. Não é assim que a vida funciona. Então, fui babaca. Eu realmente acho que isso foi um ato inofensivo. Ela pode ter exagerado. Se você foi babaca, deixa eu ver o que a comunidade achou. Babaca, eu e a comunidade estamos aqui. Mas, eu quero saber a opinião sincera de vocês. Pode colocar aqui embaixo nos comentários. Fazer o quê, né? É, é... É, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais uma vez. Esquece do joinha, de se inscrever. Não precisa dar joinha se não quiser. Pode só se inscrever. Tá ótimo já. Um clique só. Tchau. Tchau. Oi. Esquisito. E aí E aí Tchau.